E tem algumas dúvidas para que seja esclarecido, né, quanto às portarias dos prédios, os zeladores, o próprio porteiro, por que eles impedem o trabalho do corretor e também por que eles querem receber comissão em cima disso, porque nós já fazemos um trabalho difícil. E se eles querem receber comissão, se não damos comissão para ele, ele não passa o apartamento, ou seja, o caso em condomínio, é muito difícil trabalhar dessa forma. Isaac, eu vou te dizer uma coisa, você tocou num assunto delicadíssimo. Você acredita que há colegas que pagam propina para o zelador ou para o porteiro para obter informações privilegiadas dentro de determinados prédios? É, infelizmente, tem colegas que pagam propina para o zelador e acham que não estão fazendo nada de errado e estão prejudicando toda a categoria. É como um político desonesto, como um empresário desonesto, a propina tem aí a mesma conotação pejorativa e desonesta. Nós temos que trabalhar sempre no sentido de ter as informações do próprio cliente. E no condomínio, nós temos que exigir do zelador corretor e do porteiro o respeito pela nossa atividade. Mas aí o colega fala, olha, eu não dou uma caixinha para o porteiro e o meu colega dá. E o porteiro esconde as informações. Puxa vida, se você for um profissional corretor de imóveis que tiver que se submeter a trabalhar com base na informação de um porteiro, um faxineiro, um zelador, tenha santa paciência. Aí falta muito para que você possa ser qualificado como um corretor de verdade. É porque o corretor tem que ter contato com o seu cliente. O Cresce faz fiscalização. Todas as vezes que você souber de um zelador, um porteiro, qualquer funcionário de condomínio, um condomínio, síndico, cometer alguma irregularidade, entre no site do Cresce, vai lá, tem lá, fale direto com o presidente, denuncie, me conte quem é, nós vamos mandar agente de fiscalização. Aí diz, ah, mas se não tem flagrante, a gente não pega. Pega sim. Vai informando que nós vamos mandando a fiscalização. E há formas de fazer um trabalho de inteligência antecipado ao trabalho do agente fiscal. E quando ele vai lá para aquele condomínio, ele já vai com informações privilegiadas. E ele vai em condições de poder autuar os impratores. Então, por favor, todos aqueles que estejam vendo essa mensagem, denunciem as irregularidades. O Cresce está aqui para atendê-los. E nós atendemos com eficiência, com seriedade. Basta reclamar. Agora nós não podemos pegar aquela informação que não nos chega. Tem até um slogan do Cresce que diz o seguinte, é não critique aquilo que você permite. Se você está permitindo que o zelador venha lhe extorquir para lhe atender num prédio, ora, e não o denuncia, a culpa é sua, você é conivente. Nós não podemos nos deixar levar por pequenas vantagens momentâneas. Temos que impor a nossa autoridade de corretores de imóveis de forma clara e objetiva, a fim de que ela fique implantada definitivamente na sociedade. Então, colega, se tem irregularidade, denuncie. Se há alguém querendo lhe submeter a condições que não são normais, não aceite, porque nós não podemos deixar que essas práticas acabem com a nossa profissão. Pense nisso e participe mais das reuniões do Cresce, que com certeza as informações são muito úteis. Isaac, um abraço para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.